Kim Kataguiri, me conte uma coisa, as pessoas estão bravas aqui com você, eu vi uma live hoje sua, você desancando, quem for Bolsonaro que não assista, porque eu não sou gado, isso você falando lá na live, na live não, no post no seu Instagram que eu vi, o que que tá acontecendo? As pessoas estão bravas com você e aí você resolveu dar uma bronca nelas, é isso? Não, na verdade tem algumas pessoas que qualquer crítica que você faça ao Bolsonaro, a decisão dele já é um escarcel, você não pode, é como se fosse uma religião, como se você não pudesse criticar político, e eu como político me tornei político criticando outros políticos e a classe política em si, e depois de eleito não mudei essa postura, então tem um pessoal que fica bravo aí, mas eu vejo que realmente a grande maioria, mesmo quem votou no Bolsonaro, como eu, tem críticas a fazer ao governo, e tem que ter mesmo, porque o governo erra, e se não tem ninguém pra criticar, ele não acerta o rumo. Mas eu acho também que muita gente que foi eleita por conta do Bolsonaro, exemplo o Bolsodória, exemplo o Witzel no Rio de Janeiro, que ninguém conhecia o Witzel, quando eu falo ninguém conhecia o Witzel, é claro que é uma força de expressão, milhares de pessoas deviam conhecer o Witzel, mas não era uma pessoa conhecida de todos nós, eu mesmo que achava, que me achava, sabe, eu conheço todo mundo no Rio, eu não conhecia o Witzel, e ele foi eleito por conta do apoio, sobretudo do Flávio Bolsonaro, e aí logo que eles assumem, eles viram inimigos ferozes do Bolsonaro, então as pessoas também ficam muito chateadas com isso. Não, isso eu acho que elas têm completa razão. Porque é uma traição, né? É aquilo que a gente fala, não vai cuspir no prato o que comer, eu não sei se a sua mãe já falou isso pra você. Não, agora, isso eu concordo com o que você colocou, do Dória ou do Witzel se colarem no Bolsonaro da eleição e depois mudarem. Agora, essa não é uma postura que... foi a minha postura, né? Minha postura sempre foi crítica a ele, na eleição, inclusive, né? Quando eu fui perguntado até pelo Rica Perrone, enquanto eu era pré-candidato ainda, não era nem candidato, o que eu acharia de uma vitória do Bolsonaro, falava que acharia horrível, foi essa palavra que eu usei, né? Então, não... Mas foi no segundo turno, quando eu já estava eleito, né? Então, em nenhum momento precisei da ajuda dele, nem pedi ajuda dele, nem estive no partido dele, quem é de São Paulo e era bolsonarista, digamos assim, votou no Eduardo Bolsonaro e votou na Joyce, né? Que os dois, sim, estavam apoiando o Bolsonaro. Eu não apoiei no primeiro turno, né? Que foi quando eu disputei a eleição. E no segundo, que realmente era ele contra o Haddad, eu me esforcei e fiz campanha e ajudei ele, porque mesmo eu já estando eleito, eu achava que realmente era importante pro país que a gente impedisse que o PT vencesse. Mas isso não dá salvo conduto pra que ele, Bolsonaro, faça o que bem entender depois de eleito, né? Ele também mudou muito algumas posturas dele depois de eleito, do que ele discursava. O que você acha que ele tá fazendo de errado? Olha, várias coisas... Eu acho que tem um histórico, assim, de coisas que ele prometeu na campanha e descumpriu depois, né? Primeiro, a questão do Sérgio Moro. Ele tinha se comprometido, né, publicamente a indicar ao Moro a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal. Aí depois ele deu uma entrevista... Não, não houve. Mas ele, depois disso, uma entrevista, ele se desmentindo, falando, não, eu nunca prometi isso. Então, ele mesmo, primeiro eu tenho um vídeo dele prometendo e depois o vídeo dele falando que nunca ele prometeu. E falando que, na verdade, pensa agora em indicar o André Mendonça, que é advogado-geral da União. Então, isso pra mim é uma quebra de palavra, claro, e aí quando eu aponto, as pessoas dizem, mas que absurdo, você tá criticando o Bolsonaro. Mas claro, pô, ele tá entrando em contradição com o que ele mesmo prometeu. O fato dele ter sancionado ali o juiz de garantias, que também é completamente contra o que ele sempre defendeu, que ele sempre pregou, de ter uma política de segurança pública, que eu defendo também, mais dura, mais rígida e a partir do momento que ele... O próprio Moro é contra o juiz de garantia. O próprio Moro contra o juiz de garantia e lançou nota e aconselhou o Bolsonaro a não sancionar e inexplicável também a sanção dele em relação a isso. A nomeação do Augusto Aras pra Procuradoria-Geral da República também, ele havia se comprometido também a nomear um nome ligado à Lava Jato. E o Augusto Aras é crítico à Lava Jato. O Aras, ele é da linha que acredita que a Lava Jato criminalizou a política, criminalizou os políticos. Eu penso justamente o contrário. Eu acho que eram políticos já criminosos que foram pegos pela Lava Jato, não que eles foram criminalizados pela investigação desse ponto. E também, agora mais recentemente, vindo para o que a gente está vivendo agora, o discurso falacioso dele primeiro de contrapor economia com salva-vidas ou economia com saúde. Eu acho que uma crise sanitária e uma crise econômica, as duas precisam ser lidadas de maneira complementar e tanto uma pandemia tira vidas como uma depressão econômica tira vidas, ambos. E eu acho ruim para o país que você faça esse discurso, ainda mais quando você não tem nenhum embasamento científico para dizer que alguma medida sanitária vai agravar a crise econômica. O que a gente tem, na verdade, Leda, até agora, é um estudo do MIT e do FMI, mostrando que as medidas que têm sido recomendadas de isolamento social, de quarentena e etc., são também as mais recomendadas para a economia, porque controlando a pandemia mais rapidamente, mais rapidamente as pessoas voltam a trabalhar e tem essa retomada do crescimento econômico, além que a preservação de vidas, parece meio frio a gente falar assim, mas a preservação de vidas também é a preservação de mão de obra. Tem um, é claro que cada vida, o custo de cada vida é inestimável, mas do ponto de vista econômico, tem como você estimar o quanto uma morte causa de prejuízo para a economia devido à falta de mão de obra. Então, são medidas complementares e eu acho que ele trata isso como se tivesse algum tipo de conflito, como se você tomar uma medida sanitária para preservar vidas no campo da saúde, fosse prejudicar a economia ou se você, para beneficiar a economia, precisasse prejudicar as medidas de controle sanitário de alguma maneira. E não tem estudo nenhum, não tem base científica nenhuma e nem base empírica nenhuma para você falar uma coisa dessas. E quando você dá uma posição do Presidente da República, tudo que você implementa, tudo que você fala, tudo que você faz tem um impacto gigantesco na sociedade. Então, mais recentemente, o fato dele ter trocado o Ministro da Saúde no meio do momento de pandemia, demora dias ali para você organizar uma equipe do Ministério, ainda mais o Ministério da Saúde, que é um Ministério tão complexo. Isso atrasar em dias, no momento que a gente precisa de resposta de horas, na pandemia, dia a dia está surgindo informação nova, está surgindo tudo novo, a gente não sabe quem é grupo de risco, quem não é grupo de risco, como deve exatamente ser feita a quarentena, quanto tempo deve durar, retomada da atividade econômica, como deve ser feita essa gradação. A gente tem esse exemplo que a gente discutiu aqui, do fundo eleitoral. Sim, eu não tenho dúvida de que, sei lá, 95%, não tenho pesquisa para afirmar isso, mas sei lá, 95% da população é a favor de a gente usar o fundo eleitoral para combater o coronavírus. E de que a maior parte da população também, vamos lá, uns 70% aqui de chute, de orelhada, é a favor da carteira verde e amarela, é a favor de desonerar tributo trabalhista. Só que por que isso não se reflete no caso agora específico, no Senado, mas muitas vezes também na Câmara? Porque a maior parte das pessoas ainda vota porque o deputado ou senador foi inaugurar creche no bairro dela, foi botar asfalto no bairro dela, foi abrir uma universidade no bairro dela. E o cara se elege assim, levando dinheiro para o bairro dele, para a cidade dele, para a região que elege ele, mas não defendendo proposta. Aí na hora de você exigir ideia, bandeira, proposta desse cara, esse cara está pouco se lixando porque não é com base nisso que ele se elege. Eu, o Marcelo Van Raten, ou vários deputados do PSL também, que são da base do Bolsonaro, a gente se elegeu com base naquilo que a gente defende, com base naquilo que a gente acredita e a gente é cobrado por isso. Agora, não tem como cobrar o cara que se elegeu por asfaltar a rua dele porque basta ele asfaltar a rua dele que ele vai se eleger, votando a favor ou contra o fundo eleitoral. E nisso que eu acho que é frustrante para quem está na Câmara defendendo bandeira e defendendo ideia, porque a maior parte da Câmara é do cara que se elegeu levando dinheiro para a região dele e está pouco se lixando para quem pensa a opinião pública. É aquela frase, aliás, icônica do Renan Calheiros, que foi presidente do Senado e aí perguntaram para ele, ah, mas você não está vendo que está tendo crítica ali no Jornal Nacional, que está tendo crítica na Folha de São Paulo? Ele falou, eu não quero saber o que sai no Jornal Nacional nem na Folha de São Paulo, eu quero saber o que sai na Folha de Alagoas. E adivinha quem decide o que sai lá? Eu? Então estou um pouco mexendo. Infelizmente, é muito regionalizada a eleição e as pessoas votam nesses caras que levam dinheiro para a cidade e esses caras são os mais fisiológicos de todos. Quem mais consegue levar dinheiro em regra é aquele cara que mais faz acordo com o governo e não é um acordo com base em ideia, com base em proposta, que eles chegaram num consenso. Só é um acordo o seguinte, você me dá tal cargo para eu conseguir fazer tal coisa na minha cidade. E essa é uma prática que, infelizmente, vem de muito tempo atrás e continua agora, tanto na Câmara como no próprio governo federal, de você ter deputados e senadores com cargos no governo que facilitam o acesso a recursos, a chave do COF. Você acha que permanece acontecendo isso no governo Bolsonaro? Não acho, tenho certeza e posso mostrar no diário oficial, indicação de deputados do PP, do PR, do meu partido, do DEM, dentro do governo federal. Isso continua acontecendo. O DEM está mandando no Brasil, né? Isso continua acontecendo. O DEM é o Lorenzoni, o DEM é o Rodrigo Maia, o DEM é o Alcalumbra, o presidente do Senado também não é DEM. O Alcolumbra também. O Alcolumbra, é. E todos os deputados, inclusive do DEM, continuam tendo cargo no governo, nomeados pelo Paulo Bolsonaro. Então, é uma prática que se estende por todos os governos. Não é, tinha um cargo no governo Temer e continuam tendo cargo no governo Bolsonaro. Não, mas houve, você não acha que houve uma redução nessa tomar lá da carne? Teve uma redução, mas continua existindo.